Olá, eu sou a Leda Catunda e faz 21 anos agora a minha exposição de obras em papel no Paço das Artes na sede que era na USP, na entrada da USP, depois da escola de polícia, ali subindo as escaderias tinha um espaço bastante generoso, aonde o passo funcionou por um tempão eu combinei a exposição com a diretora na época, Daniela Busso e nós pensamos uma arquitetura quase convencional que acabou por formar um quadrado assim com paredes brancas onde pela primeira vez eu pude organizar a minha produção de papel com gravuras, aquarelas e colagens de tamanhos diferentes e que até então, esse momento no fim dos anos 90, nunca tinha sido mostrada e houve uma visibilidade super grande porque o Paço mantinha um programa bem ativo e as exposições eram muito visitadas e foi essencial para a minha trajetória ter esse momento e que depois eu pude integrar mais ainda a questão do desenho e instalações e futuras pinturas inclusive estampas que eu vim fazer depois